Bom, volta às aulas chegando e o que a gente faz nesse momento, né? Então eu tenho aí umas dicas para os pais e para os adolescentes, pré-adolescentes e crianças para essa adaptação escolar. Primeira dica é os pais colocarem os filhos na rotina novamente. Então acordar aí essas crianças, adolescentes, pelo menos uma semana antes do início das aulas e colocar em algumas rotinas para que eles comecem a se adaptar aí à nova fase escolar. A segunda dica é na escolha da escola, né? Colocar a criança e esse adolescente como parte do processo. Fazer com que ele realmente escolha a escola que ele quer estudar. E a terceira dica é verificar a metodologia do colégio. Fazer com que essa metodologia esteja de acordo com a sua vivência em família. Não adianta eu colocar a criança no colégio que esse colégio não está adaptado realmente ao desenvolvimento familiar aí dessa criança e desse adolescente. Essas são as dicas aí, eu espero ter ajudado. Tchau. 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 Tchau.